Membros do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, integrantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Instituto Federal de Minas Gerais, dos Campes, de Governador Valadares, membros da Caixa Econômica Federal, da Receita Federal, além de outras instituições, como o Banco do Nordeste, se reuniram hoje para discutir políticas públicas de desenvolvimento da região leste. Um dos objetivos do encontro na tarde desta terça-feira foi o debate de políticas públicas com foco na geração de emprego e renda em Governador Valadares e cidades vizinhas. O superintendente do Ministério do Trabalho no Estado, Carlos Calazans, presente no seminário, disse que a qualificação da mão de obra será destaque nas ações. O objetivo é a gente trazer cada vez mais o governo federal para as regiões mineiras e para o leste mineiro, para toda a região de Valadares. discutir políticas do governo federal como um todo e fazer políticas transversais, ou seja, políticas que unifiquem nossas ações. Na verdade, todos os órgãos têm que dialogar entre si, fazer um trabalho conjunto. O Ministério do Trabalho tem uma grande agenda, que é a agenda do emprego, da renda, da qualificação da mão de obra, de potencializar a atenção com os trabalhadores. O objetivo nosso, maior, é fazer esse diálogo com todas as autoridades da cidade. Outros dois temas têm sido motivo de estudo. Um é a quantidade de acidentes de trabalho no país. O outro, o de pessoas em situação de trabalhos análogos à escravidão em Minas Gerais e também no Brasil. Há alguns meses, trabalhadores foram resgatados de condições precárias e insalubres. Uma agenda que me deixa mais triste, é impressionante que em pleno século XXI, 2023, a gente tem que assistir os fiscais, os nossos auditores fiscais e auditoras libertando o trabalhador. Libertando em condições precárias mesmo, precárias de condição humana. E libertando os trabalhadores dessa condição análoga à escravidão. Nós tivemos aqui na região de Valadares, no leste mineiro, nós tivemos no Jequitinhonha, tivemos no sul de Minas, recentemente. Não é possível que nos últimos três meses a gente já tenha libertado quase 3 mil trabalhadores. Não é possível. E essa não é uma agenda do Ministério do Trabalho. Não pode ser uma agenda dos auditores e dos agentes do Ministério. Tem que ser uma agenda de toda a sociedade. Desde 2021, foi sancionada a lei que inclui governador Valadares e outros 81 municípios mineiros na área da Sudene. Com isso, a cidade consegue acesso a políticas de crescimento específicas, como incentivos fiscais, financiamentos especiais e ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Uma unidade do Banco do Nordeste já está com construções avançadas no município para acompanhar as operações. A agência do Banco do Nordeste, em Valadares, deve entrar em operação entre setembro e outubro. Portanto, estamos a cerca de 60 dias disso. Porém, desde que nossa região ingressou na área da Sudene, em outubro de 2021, o Banco já vem operando normalmente com a concessão dos financiamentos. Então, o que a agência vai trazer é uma maior força para que o Banco apoie a atividade produtiva das nossas empresas e dos nossos produtores rurais. Com certeza, aumentando em muito o volume de recursos injetados na economia e também levando conforto, comodidade aos clientes.